É isso mesmo, é isso que eu gostei que eu gostei de beber Estou postando Por isso Eu demonstrei Ai maizinha, por que fizesse isso comigo? Maizinha, por que? Até hoje não consigo entender Maizinha Ai galera, como você já deve estar sendo uma grande novidade da semana Mas a gente não sabe o adaptão, deve ser 2020 Mano, essa notícia é muito preocupante Primeiro porque é Netflix Tudo que ela toca ela estraga Live action de Death Note era a coisa mais fácil do mundo de fazer live action Os caras conseguiram estragar Eu não sei se você sabe, mas não tem Avatar? Avatar, porra, aquele desenho lá da Nickelodeon Pois é Você também vai ganhar um live action produzido pela NERFLIX Só que a NERFLIX fica mexendo tanto nesse live action Os criadores simplesmente Abandonaram a produção Vixi Já sabemos que vai ser uma bosta mesmo sem antes ter lançado Imagina a Yu Yu Hakusho, mano Que tem tanta coisa nessa obra que não combina com os padrões de hoje em dia Ou melhor, padrões NERFLIX Padrões NERFLIX Toda animadinha, né Como se fosse algo bom Como se ela tivesse tendo prazer em destruir os melhores animes do mundo O que a gente pode ver? Enfim, é hipocrisia Enfim É um bom sinal Pelo menos, né Porque se fosse nós Amém Amém Taka Parece que eu disse Amém Eu vou estudar o microfone de todo mundo Ah, ah José José Cargiano É isso Por que então os criadores de Avatar saíram da produção, hein? Hein? Ai, viu? O cara já foi perguntar mentira, mano Falando que... Ah, não, cara Eu não quero que isso aconteça Ah, não NERFLIX Eu sei que a concorrência tá pica Você tem que ficar fazendo live action de uma porrada de coisa Como você tá fazendo com One Piece, Cowboy, Bebop, Avatar Porque tá desesperado, né? Tá perdendo pra Disney Plus, Amazon Mas deixa eu e o e o e mais, cara Mano, e o que o show não é pro teu bond Até brinquei conhecido no Twitter e quase fui cancelado Live action tira 50% da magia Tu anima os caras que tem cabelo, roupa colorida Ai, coloca isso Alguém sabe quem era? Tá um monte zoado, cara Parece fantasia Não sei Sobe pra ele e claveiro Oxe, dessalta a minha mãe Vixe Esse live action não foi produzido pela Netflix E sim pela Warner Bros. do Japão Empresas totalmente diferentes A Netflix só comprou os direitos pra lançar no mundo todo Não foi ela que fez Ah, cara Enfim, galera Vai ficar uma merda, com certeza, tá? Nem precisa esperar, tá? Como vai ter gente aí comentando Ah, espera, espera Espera o caralho, mané Espera o caralho, mané Espera o caralho, mané Eu quero levar pra casa doido Não, não, não Sabemos que Portugal não é muito referência quando o assunto é dublagem Mas sabe como é as japonesas? É São malvindos chorando em profundo, bosta, tudo estirado Meu Deus Que é uma bosta! Não vem Não tem que Não tem Não tem que Mas assim, gente Existem alguns casos bem específicos Que a dublagem de Portugal Ou dobragem, como eles costumam falar Dão uma surra na versão brasileira E é isso que nós iremos abordar no vídeo de hoje Só que falando de aberturas de animes Acredito que a maioria de vocês gostam de tirar onda com as aberturas de Portugal E eu não te culpo Meu Deus Mas agora você tem que aguentar a pilha, mané Porque eu vou falar aqui de algumas aberturas de Portugal Que são mil vezes melhores que a brasileira Porque aqui eu não me deixo levar por nostalgia Aqui a gente analisa a qualidade Lembrando que esse vídeo aqui não tem nenhum intuito de gerar rivalidade Ou algo do gênero É apenas entretenimento Aham Mas antes de começar, por favor, eu te peço Deixa o like aqui Deixa o like aí se você está gostando É claro As redes sociais estão tudo no comentário fixado E aí, bora Sei Primeira abertura da lista é do anime chamantique Não tem tempo nenhum Eles já ficam putos Vamos fazer uma comparação aqui entre as duas aberturas A PT e a BR E eu vou mostrar aqui como a portuguesa consegue ser superior Por incrível que pareça Mano, olha só esse narrador Que vans gostosa do caralho Olha esse cara Já ganha mil pontos só por causa da narradora Mano, aqui você consegue ver que a cantora está cantando com toda emoção Essa pausa aqui é só para não levar flag Mano, você consegue ver que é muito mais emocionante que a BR, cara Eu vou mostrar aqui Nossa, a nossa versão não tem narrador com voz gostosa Mano, já começa assim Tipo, não dizendo que a nossa é ruim, tá ligado Mas você consegue ver que não é a mesma emoção que a portuguesa Mas a portuguesa vê que está cantando com vontade, tá ligado E a nossa não Tipo, não Não, a nossa está cantando com vontade Mas não com a mesma vontade, entendeu Ainda bem Tipo, a portuguesa canta Um herói vai renascer E a brasileira canta Um herói vai renascer Um herói vai renascer Um herói vai renascer Você consegue ver a diferença? Agora veja uma comparação nessas duas últimas partes aqui E veja quem tem mais emoção Na luz do vai Ele vai vencer Um herói que renascer Ele vai vencer Como eu disse, eu não quero dizer que a nossa é ruim Mas a deles é melhor Agora vamos fazer uma comparação com a abertura de Digimon Nossa, mano Chega a ser uma covardia fazer uma comparação dessa Porque eles destroem a nossa Isso porque a deles não tem Angélica Tem Angélica Nossa, mano Eles se basearam na abertura japonesa E a gente não Digimon 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 Nossa, mano Muito bom Que loucura, hein Eles tiveram a infância muito mais feliz cantando essa abertura do que nós com a Angélica Agora vamos ver a nossa versão de Ed, da vergonha Para quem não sabe é o seguinte A nossa versão foi baseada na abertura americana Só abertura, tá O anime não Só que fizeram uma pequena adaptação para deixar a letra maior E colocaram a Angélica como cantora Que era apresentadora infantil na época Tem duas versões A mais famosa que é ela aparecendo na frente da tela E ficar dançando que nem uma doida E uma que ela não aparece Mas a música é a mesma Eu acho que essa aqui é unânime, né Todo mundo concorda que a versão portuguesa é mil vezes melhor Outra abertura que consegue ser mil vezes melhor que a nossa Porque a nossa ficou horrível Meu Deus do céu, cara Pantê Pantê Isso porque a deles não tem um cantor Que tá morrendo no meio da abertura, mano Sério Depois vocês vão ver Que diabo é isso Porque eu Eu tenho que parar Eu tenho que parar de Assim virar no meu microfone Assim virar Assim virar Assim virar Assim virar Desculpa Pantê Isso porque eu conheci um médico Parabéns, parabéns Parabéns Agora vejam como a nossa é horrorosa Correr é o que me faz viver E bater meu coração Nossa, mano, que horror Que pausa horrorosa foi essa, mano Bater meu coração Eu acho que ele quis dizer bater no coração Sei lá, mano Bater meu coração Eu acho que ele quis dizer bater no coração Eu acho que ele quis dizer bater no coração É assim que eu gosto de entender Nossa, mano Que letra zoada, mano Esse final aí Parece que ele tá morrendo Sério Foi mal e cantou Mas Essa música aqui não ficou legal Lembra que eu disse que esse cara tava presente Em todas as aberturas de animes? Pois é Eu não tava brincando Achou que eu tava brincando? Ele cantou quase todas as aberturas de Pokémon E a maioria delas até ficaram legais e tal Eu cantava na infância Mas a abertura 8 em específico Não deu, cara Sei lá, parece que o cara forçou a barra no nível descomunal Sei lá, eu acho que o cara se empolgou demais Aí deu uma subida no tom da voz E... É, saiu esse resultado aí Agora veja como a portuguesa o cara canta normalmente Nossa, não tem nem comparação agora do cara é muito bonito Eu só não entendi porque uma vez ele falou imbatível e depois ele falou invencível, né? Era melhor não ter falado invencível as duas vezes? Imbatível Imbatível Meu Deus Acho que quem tem as modelos... Ah, ficou boa, ficou boa Olha, isso não é um anime, tá? Mas eu vou citar porque... O que eu quero Sonic Underground Quem se lembra da abertura, hein? Não, acho que ninguém Porque ninguém deve ter visto Mas esse desenho aqui tem uma abertura muito da hora Sonic Underground Sonic Underground Ah, não se fazem mais desenhos com aberturas assim Sonic Underground Sonic Underground Jurarão que a mãe encontrarão Sonic Underground Tá, essa é a abertura da versão brasileira Que não tá ruim, tá boa Mas a de Portugal consegue ser bem melhor Só uma adendo Em Portugal tem duas versões dessa música E eu só vou falar da primeira porque na minha opinião Só a primeira conseguiu superar a nossa Sonic Underground Sonic Underground Poxa Mano, o cara tá cantando de maneira frenética O cara tá cantando de maneira frenética O cara tá cantando de maneira frenética Você é louco, mano, muito boa Você é louca, mano Sonic Underground Sonic Underground Sonic Underground Sonic Underground Sonic É uma pena que a qualidade de áudio não esteja muito boa, né? Mas... Mesmo assim consigo superar E por último e não menos importante Ah, esse daqui vai ser complicado, cara Porque... Mexeu com anime grande E também mexeu com o que utiliza a foto do Goku no perfil Dragon Ball Super Desculpa aí Iis! Nem me pare Nem deveria ter o nome de Dragon Ball Porque Dragon Ball não tem nada Anime de neném Até hoje eu não consigo gostar da primeira abertura da nossa versão Nós vamos desenhar Com estrelas uma porta para o céu Sei lá, cara Acho que se colocasse um cara mais jovem Essa abertura ficaria nota 10 Os deuses são o desafio Não dizendo que o cantor é ruim Mas... Ficaria melhor Força, fúria Vamos lá Let's go Vou Pois perder nos deixa Bom, pelo menos a nossa abertura serviu para fazer esta obra de arte Fora se vamos, Aroma E aí é muito legal quem canta é um cara mais jovem Se não me engano é o próprio do garot do Goku não é, de Portugal Pode estôlar micofane Pode estôlar micofane E na minha opinião a voz dele transmite mais emoção na hora que ele tá cantando Isso deixa a abertura melhor em alguns momentos Ficou horrorosa mano Meu Deus, por que o cara foi gritar, mano? Ele gritou do nada. E essa parte do bicho ficou... Tirando esse grito horroroso aí. Desnecessauro! A abertura ficou até um pouco melhor que a nossa. Qual é o vídeo de hoje? O vídeo mais significativo do mundo. Nossa, cara, fica maluco. Então, até mais. Opinião. Os menos fortais. É isso, gente. Yes.